Oi, gente! Aqui é a professora Nádia Jacicleide. Sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Vamos começar? Leia o texto e responda as perguntas. Se isso for verdade, quer dizer que os indivíduos em um bando ficarão mais atentos ao ver o outro bocejar. Essa hipótese foi apoiada por um curioso experimento. Pediram as pessoas para apontar o mais rapidamente possível, em uma tela de computador, a imagem de uma serpente que aparecia misturada às imagens de animais inofensivos. As pessoas que, antes do teste, assistiram a um vídeo de alguém bocejando, conseguiram encontrar a serpente mais rapidamente, ou seja, estavam mais atentas do que aquelas que não tiveram o mesmo estímulo. Bocejar pode parecer um tédio, mas é um comportamento para lá de surpreendente, não é verdade? Então, quem quiser acessar este texto, ele está disponível neste link abaixo. Vamos agora dar continuidade respondendo as perguntas. Vamos lá? Observe estas palavras retiradas do texto e, em seguida, responda às questões. Agora vejamos o que pede aqui na letra A. Então, aqui na palavra comportamento, como é que vamos identificar a sílaba tônica desta palavra se ela não tem acento? Uma dica é você chamar a palavra como se estivesse chamando uma pessoa. E na sílaba que você mais demorar, esta será a sílaba tônica. Então, vamos chamar a palavra comportamento para que vocês identifiquem a sílaba tônica. Comportamento! E aí, gente, quem sabe qual a sílaba tônica? Vamos ver quem acertou. O MEM, muito bem! Na palavra SIMPLES, eu vou chamar a palavra para que você identifique a sílaba tônica. SIMPLES! E aí, vamos ver quem acertou. É o SIM, muito bem! Próxima palavra. INDIVIDUO! E aí, gente, vamos ver quem acertou. Ouvir. Acontece que na palavra INDIVIDUO, é fácil identificar a sílaba tônica. Por quê? Porque ela está acentuada. E onde tem o acento, é onde está a sílaba tônica. Vamos lá, próxima palavra. VONTADE! E aí, qual é a sílaba tônica? O TÁ! Vamos lá, próxima. CIENTISTAS! E aí, gente, qual é a sílaba tônica? O TIS, muito bem! EXPERIMENTO! E aí, onde foi que eu me demorei mais? No MEM, muito bem! Próxima palavra. RESPOSTA! E aí, quem sabe qual é a sílaba tônica? Vamos ver. O PÓS! ÓRGÃO! E aí, gente, o OR! É isso aí! E aí, também está fácil identificar, porque ela está acentuada. Próxima palavra. GRUPO! E aí, qual é a sílaba tônica? O GRU! Agora, temos a palavra MISTÉRIO! Se a letra E está com acento agudo, qual é a sílaba tônica da palavra MISTÉRIO? E aí, vamos ver quem sabe? E aí, quem disse que é o TÉ, acertou muito bem! Agora, temos a palavra POSSÍVEL! Observe que a letra I também está acentuada. E aí, gente, qual é a sílaba tônica da palavra POSSÍVEL? Tá fácil, não é? É o SI, muito bem! Agora, na palavra INOFENSIVO! Não tem acento! Como é que a gente vai fazer para identificar a sílaba tônica? Vamos chamar a palavra INOFENSIVO! E aí, qual é a sílaba tônica? O SI, muito bem! Agora, temos a palavra SERPENTE! Vamos lá, vamos chamar a palavrinha SERPENTE! E aí, gente, qual é a sílaba tônica? O PEM, muito bem! E agora, temos a última palavra, LABORATÓRIO! Que está com acento agudo na letrinha O! Então, qual é a sílaba tônica da palavra LABORATÓRIO? Facinho, não é? O TÓ, muito bem! Então, observe que temos poucas palavras acentuadas. Vamos ver quantas palavras acentuadas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Temos apenas cinco palavras acentuadas. E as demais estão todas sem acento. E se você está gostando da nossa aula, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos, tá bom? Então, já identificamos a sílaba tônica de cada palavra. Só para lembrar, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Também já contamos que tem apenas cinco palavras acentuadas. Agora, vejamos qual a posição de cada sílaba tônica. Na palavra comportamento, o TÓ é a última sílaba e o MEN é a penúltima. Na palavra SIMPLES, temos apenas duas sílabas. A última e a penúltima. Então, o SIM é a penúltima sílaba. Na palavra INDIVIDUO, o DUO é a última. E o VI é a penúltima sílaba. Na palavra VONTADE, o DI é a última sílaba. E o TÁ é a penúltima. Na palavra CIENTISTAS, o TÁS é a última sílaba. E o TIS é a penúltima. Na palavra EXPERIMENTO, observe que o MEN também é a penúltima sílaba. Porque ele está próximo da última, que é o TÓ. Na palavra RESPOSTA, o PÓS também é a penúltima sílaba. Na palavrinha ORGÃO, também temos apenas duas sílabas. A última e o OR é a penúltima. Na palavra GRUPO, também temos apenas duas sílabas. A última e a penúltima. Então, o GRU é a penúltima sílaba. Na palavra MISTÉRIO, o RIO é a última sílaba. E o TÉ é a penúltima. Na palavra POSSÍVEL, o SI é a penúltima sílaba. Porque ele está próximo da última, que é VÉU. Na palavra INOFENSIVO, o SI é a penúltima sílaba. Porque ele está próximo da última, que é o VÓ. Na palavra SERPENTE, o PEM é a penúltima sílaba. Porque está perto da última, que é o TÉ. E na palavra LABORATÓRIO, o TÓ também é a penúltima sílaba. Porque está perto da última, que é o RIO. Então, observe que todas as sílabas que circulamos é a penúltima sílaba de cada palavra. Ok, pessoal? Vejamos agora qual é a posição da sílaba que está acentuada. Na palavra INDIVIDUO, o VI, que está acentuado, também é a penúltima sílaba. Na palavra ÓRGÃO, o OR, que está acentuado, é a penúltima sílaba. Na palavra MISTÉRIO, o TÉ, que está acentuado, é a penúltima sílaba. Na palavra POSSÍVEL, o SI, que está acentuado, também é a penúltima sílaba. E na palavra LABORATÓRIO, que o TÓ está acentuado, é a penúltima sílaba. Letra B. Qual é a posição da sílaba acentuada? Acabamos de ver que a sílaba acentuada é a penúltima sílaba. Letra C. Como essas palavras podem ser classificadas quanto à posição da sílaba tônica? Todas podem ser classificadas como paroxítonas, porque a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Letra D. Com base nas palavras do quadro, é possível afirmar que há mais paroxítonas acentuadas graficamente ou não acentuadas graficamente? E aí, gente, quem lembra? Existem mais paroxítonas não acentuadas graficamente. É isso aí! Letra E. Agora, transcreva apenas as palavras paroxítonas que são terminadas em ditongo. O que você pode observar com relação às paroxítonas terminadas com duas vogais? Primeiro, vamos observar as paroxítonas que são terminadas em ditongo. Vamos lá! Agora, vamos copiar todas as palavras que circulamos os ditongos. Indivíduo, órgão, mistério e laboratório. Agora, vamos responder a próxima pergunta. O que você pode observar com relação às paroxítonas terminadas com duas vogais? Todas elas são acentuadas na penúltima sílaba. Segunda questão. Observe agora o quadro abaixo. Vamos ler as palavras? Na palavra móvel, temos a sílaba mó acentuada. Na palavra hífen, temos o i acentuado. Na palavra repórter, temos o por acentuado. Na palavra tórax, o tó está acentuado. Na palavra ímã, o i está acentuado. Na palavra bênção, o bem está acentuado. Na palavra jockey, o jó está acentuado. Na palavra tênis, o tem também está acentuado. Na palavra táxi, o tó está acentuado. Na palavra álbum, o al está acentuado. E na palavra vírus, o vi também está acentuado. Então, aqui na letra A, pergunta o seguinte. O que há de comum em todas as palavras do quadro acima? Podemos observar que todas elas são acentuadas. E observe que todas as sílabas acentuadas é a penúltima sílaba de cada palavra. Todas as palavras são acentuadas na penúltima sílaba, onde se encontra a sílaba mais forte, que é chamada de sílaba tônica. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Letra B. Como essas palavras podem ser classificadas quanto à posição da sílaba tônica? Todas podem ser classificadas como paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima. Letra C. Com base nas palavras do quadro, o que podemos afirmar com relação à acentuação gráfica das palavras paroxítonas? Podemos afirmar que todas as palavras acentuadas na penúltima sílaba são paroxítonas. Obrigada a todos pela presença. Um beijinho para vocês. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Ou pode falar comigo lá no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!